Você perde a rainha, uma figura... Ai, não, gente, acaba de ser confirmada. Agora, 2 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Rainha Elizabeth II, um dos maiores exemplos da monarquia britânica, acaba de morrer. Notícia confirmada. Nossos sentimentos, a família, meus sentimentos aos meus colegas que trabalham como correspondente em Londres. E a todo mundo que admira essa figura tão emblemática do século... Dos dois últimos séculos, né? Ela conseguiu acompanhar os dois últimos séculos uma figura representativa e que, por incrível que pareça, conseguiu passar por dificuldades enormes sem perder a compostura, sem perder relações internacionais. Um exemplo de como se portar. Conversa com os dois lados, com direita, com esquerda, se mantém sempre impávida, passou por problemas do casamento, pela crise com Lady Di, por muitas questões, né, Suano? Percebi que o Suano ficou triste e Pientra também. Vai chorar, né? Não, é porque... Suano, eu sinto muito, gente, mais uma vez, como jornalista, para mim é uma honra e uma tristeza comunicar a morte da Rainha Elizabeth II, agora, 2 horas e 34 minutos, aos 96 anos de idade. E aí,